Desde um restaurante assombrado até algo estranho filmado Dá muito medo isso que aconteceu nesse restaurante Esses são 5 vídeos assustadores Tá nóis, é isso aí galera Se você está assistindo esse vídeo e realmente está curtindo A gente veio aqui pedir para você estar se inscrevendo no canal Mas se inscreve com vontade, beleza? E ajuda o canal a crescer É isso aí galera, vamos para o vídeo É Número 5 O Restaurante Assombrado Esse restaurante que vocês estão vendo está localizado nos Estados Unidos E tem a fama de estar assombrado Os fenômenos vêm acontecendo há bastante tempo Tanto que os funcionários até se acostumaram Obviamente que às vezes eles se assustam Mas tudo está sendo gravado pelas câmeras de segurança Preste atenção no vídeo a seguir Alguns objetos são arremessados do nada sem nenhuma explicação A dona do restaurante já conseguiu comunicação E acredita que se trata de uma jovem chamada Rachel Payne Caponario Hello So we were listening to the video Is your name Rachel Payne? Repare nesse vídeo também captado pela câmera de segurança Que um objeto se mexe sozinho Os cozinheiros do restaurante já estão acostumados com os fenômenos Porque isso acontece toda semana Preste atenção que não tem nada no objeto e mesmo assim ele se mexe Nesse outro vídeo a cozinheira está guardando uma panela grande Em seguida a mulher se assusta Ela se assustou porque a panela do lado começou a se mexer sozinha A dona continua tentando comunicação com o espírito Ela quer entender porque o espírito da moça está tentando comunicação com ela Qualquer novidade sobre esse caso eu posto aqui no canal Número 4 A casa nova Alex Calvo postou vários vídeos em seu tiktok Dizendo que está vivendo em uma casa assombrada Tudo começou quando a avó dele perdeu sua vida Ela deixou uma herança para ele Uma antiga casa que está localizada na Flórida, Estados Unidos Assim que ele fez a primeira visita na casa Já percebeu que algo estranho estava lá Algo que ele acredita ser sobrenatural Ele comentou que era muito melhor do que viver em um apartamento Estavam todos ali na nova casa Em seguida algo estranho acontece Não sei se você percebeu Quando ele vira a câmera para a direita No espelho aparece um estranho volto preto E na sequência quando ele volta a câmera Já não tem nada lá Repare em cada detalhe Algo os estava observando Os dias foram passando E as coisas estranhas continuaram acontecendo Após acordar no meio da noite E ouvindo barulhos Ele viu que uma cadeira se mexeu sozinha Depois quando ele foi lá checar Não havia nada lá Um... Ele não percebeu Mas algo observava É possível ver um rosto olhando para ele pela porta Ele acredita que se trata de um espírito de sua avó Ele se assustou e caiu porque ao fundo viu algo em pé que estava ali e não era ninguém de sua família Ao menos não ninguém convida Uma casa assombrada ou não Uma casa assombrada ou não Como sempre você decide A criatura E já esse seguinte caso foi filmado na Índia E é um dos vídeos mais estranhos que eu já vi O vídeo foi filmado por um motoqueiro que passava em uma ponte à noite Repare que é uma criatura humanoide Ou seja, que tem braços e pernas e é parecida ao ser humano Muitos disseram que se trata de um extraterrestre Não aparenta ser uma pessoa e muito menos uma montagem E aí você que está assistindo já havia visto algo assim Deixe a sua opinião sobre este vídeo aqui nos comentários abaixo Você acha que é real ou não? Número 2 A lenda Kashima Heiko Kashima Heiko é uma lenda japonesa de uma mulher fantasma que não tem pernas Dizem que o espírito dessa mulher volta para se vingar do que aconteceu com ela quando ainda estava com vida Existem até filmes sobre essa lenda e também vídeos gravados que dizem ser reais O vídeo que eu vou mostrar para vocês a seguir é um vídeo antigo Foi gravado por um jovem que se perdeu de seus amigos em uma floresta Uma floresta localizada no Japão Ele estava tentando achar o caminho de volta E gravava tudo porque queria saber se não estava andando em círculos Ele viu algo estranho longe Deu o zoom mas não estava entendendo muito bem o que era Quando ele percebeu que se tratava de um espírito saiu correndo dali Horas depois ele encontrou o caminho para casa Quando revisou as imagens acredita que se trata de um espírito da lenda Número 1 Algo em minha casa Essa semana eu postei um vídeo aqui de Abiud Hernandes Alvarez Que diz que sua casa está assombrada Ele posta vários vídeos em seu facebook Ele postou outro vídeo contando que seu cachorrinho não pode ter tranquilidade em casa Deixou uma câmera filmando seu quarto durante a noite e acabou gravando coisas estranhas O celular dele começou a escutar as imagens O celular dele começou a escutar as imagensas O celular dele começou a escutar as imagensas Ele começou a escutar essas vozes e pensou que era ele Então começou a responder dizendo que não tinha entendido ou não sabia a resposta Na sequência o cachorrinho dele sente uma presença ali e começa a ficar agitado Abiu já acredita que uma entidade está em sua casa Os fenômenos continuam acontecendo e ele não sabe o que é esse estranho som E se você realmente curtiu esse vídeo Quero te convidar a se inscrever no canal Mas se inscreve mesmo e deixa o like aí Assim você vai estar fortalecendo o canal Dá aquela força aí, beleza? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!